Olha, no norte do estado, uma mulher que havia chegado há pouco tempo na rodoviária lá de Rio Negro, que fica no limite entre Rio Negro e Mafra, foi rendida e, segundo informações que nós recebemos, violentada sexualmente. Se não bastasse essa brutalidade, o suspeito ainda entregou um número de telefone para agendar um encontro com a vítima, com a mulher que ele havia acabado de violentar. O Rua Todescate tem mais informações desse caso para a gente. O crime foi registrado na noite de domingo, próximo à rodoviária de Rio Negro. O homem teria usado uma corda para envolver o pescoço da vítima e levá-la até um local isolado. Depois de estuprar a mulher, ele ainda teria entregue o número de telefone dele para a vítima, com a desculpa de marcar um novo encontro. A vítima procurou a polícia militar e a polícia civil também já está investigando esse caso.